As adegas de supermercado são sempre... As adegas não são supermercado, falando de uma maneira em geral, são sempre divididas pelos países, pelas regiões? Eu acredito que sim. Eu acredito, pelo menos o que eu tenho sempre visto aqui, é sempre dividido por país. Em alguns lugares a gente já vê divisão por além do país, dentro do país tem algumas regiões e tudo mais. Fica bem legalzinho. O mais bacana mesmo é você ir em uma loja especializada, porque aí vai ter uma pessoa ali disponível. Por mais que hoje em dia os supermercados tenham uma pessoa lá responsável pelo vinho, que está lá disponível para te atender, nem sempre casam os horários. E aí nem sempre se dá a sorte de ter a pessoa lá disponível. Caso a pessoa esteja disponível para te atender, eu acho que é mais do que fundamental bater um papo, trocar uma ideia, porque melhor do que ela, ninguém vai ser para poder te ajudar naquele momento ali. Ela sabe quais são, o que que tem ali, ela vai conseguir interpretar aquilo que você está em busca e vai te ajudar a tomar a decisão de falar, pô, vai ser isso aqui que eu vou levar. Uh-huh. Uh-huh.